É importante o que poderia acontecer devido ao que o Jiu Jitsu tem proporcionado para a rapaziada aqui de São José. Inclusive, no ano de 19 de junho, eu já passei com 28 anos e eu conversei com o Jiu Jitsu em São José. É uma coisa que tem muita história para contar. E realmente, a rapaziada que assumiu a filial da Academia Serrana, que é a Nova Serrana, está fazendo o trabalho de excelência. Então, vários professores foram ex-alunos nossos, alunos de alunos nossos, entendeu? E realmente está um sucesso. E São José precisava disso. Nessa cidade, eu não estou repletando, mas foi por adoção. São José faz parte de vir aqui, 27 anos aqui. E, inclusive, a gente está numa situação com o Jiu Jitsu, de inclusão social. E muita gente, que por exemplo, hoje mesmo nós estamos aqui para fazer uma luta com os meninos do projeto de federação. É uma criança exclusiva no final. O professor Bucu vai fazer excelente, incluindo essas crianças no esporte e as crianças, cada dia, se tornando mais capazes, mais confiantes. É muito bacana. Inclusive, aqui do lado de um aluno meu, que está na Academia Nova Bar, passou a contar com ele. Eu acho que, assim, é uma boa, um bom começo para uma criança especial, né? É realmente, inclusão muito boa dentro do Jiu Jitsu. A gente que está dentro do Jiu Jitsu há bastante tempo. E hoje a gente que tem um tema de superação em outros lugares que eu tenho que ter um projeto de direção especial. E eu também tenho um tema especial também, porque realmente isso ajuda muito para a criança. A senhora faz um tema, e a gente ajuda muito, muito mais, um jeito superagem, que também não ajuda a criança. Hoje aqui é uma criança especial, tem muito... ...muito de possibilidades que a gente vê no mundo, ...e a gente vê no mundo, a gente vê no mundo, ...e a gente vê no mundo, o mundo está falando, ...e a gente vê no mundo. Eu não passo a fazer uma barca, ...e a gente vê no centro de cidade, ...e o ônibus O presidente do trabalho, ontem eu assisti a entrevista do público, e foi muito legal, e realmente da parte de vocês, tentem apoiar a medida do possível, porque realmente eles precisam, quem não existe não é lembrado, e essa é uma oportunidade.